Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 5 de Junho Memória de São Bonifácio Saudação Trinitária São Bonifácio Não é um santo muito conhecido Nem muito popular Porque é um monge Um monge do mundo alemão Um monge Mas porque nós estamos querendo celebrar Para recordá-lo Exatamente para que a gente Lembre que existem Esses monges Este modelo de vida De pessoas que vivem Profundamente a fé Que estudam Rezam Fazem sacrifícios Oferendas Os monges Que durante a Idade Média Seguraram a cultura O conhecimento E Deus Conosco Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus Nosso Pai De nosso Senhor Jesus Cristo E do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu Na mão de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus dizia No seu ensinamento A multidão Tomai cuidado Com os doutores da lei Eles gostam De andar com roupas vistosas De ser cumprimentados Nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras Nas sinagogas E dos melhores lugares Nos banquetes Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus São Bonifácio Marcou muito a história Da igreja Sua presença No mundo monástico É muito importante Deixou tudo Família Riquezas E dedicou todo O seu conhecimento Para aprofundar O mistério da fé Tornou-se o modelo Dos monges E hoje Nos ensina Que tem muito mais Coisas com as quais Nós devemos nos preocupar A verdade do Evangelho O seguimento De Jesus Cristo A vida Da ressurreição Nós entendemos Que com o nosso Santo Bonifácio São Bonifácio O Cristo está vivo E nós devemos Praticá-lo Que nós devemos Colocar em prática Tudo o que nós aprendemos Que as maiores ciências São as ciências de Deus Não estão competindo Com as matemáticas Com as medicinas Com as literaturas E todas as outras ciências Estou falando Que o verdadeiro conhecimento Que leva a sabedoria Se encontra Na alma humana Porque é aquela Que nos faz felizes Pense bem O que é que você valoriza O que é importante Para você Com o que você Ocupa seus pensamentos Os monges rezam Os monges fazem Oferendas E nós com eles Devemos também rezar Rezar sempre Rezar sem cessar Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos defende E não nos deixeis Cair de tentação Mas livrai-nos Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Neste momento Um pensamento De nosso pai espiritual São Luís Orione Que diz assim A árvore da cruz É a árvore da paz Sua raiz É a humildade O caule É a pureza Os ramos A caridade Neste dia Em que celebramos A memória litúrgica De São Bonifácio Vimos a palavra de Deus Jesus dizer Tomai cuidado Com o fermento Dos fariseus Que gostam De lugares públicos De aparecer De aparência E vamos olhar Para a cruz de Jesus Sinal de humildade De simplicidade E cultivar em nós Também essas virtudes Cristãs Que Deus nos abençoe Pela intercessão De São Bonifácio Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.